Olá, eu sou o Bruno da ONI Canal e esse é o passo a passo do e-commerce. Esse vídeo será um vídeo rápido, porém muito importante, sobre como responder adequadamente os clientes no Mercado Livre. O Mercado Livre tem um sistema de perguntas, onde antes de comprar os clientes sempre fazem bastante perguntas sobre o processo de envio, sobre o produto e etc. E responder corretamente as perguntas é fundamental para o sucesso das suas vendas. Vamos descer para o computador aqui que eu vou mostrar, a gente teve uma perguntinha aqui agora na Drillet e vou mostrar para vocês algumas dicas de como responder corretamente isso. Então, nós estamos aqui no Mercado Livre da Drillet. Quando você recebe uma pergunta nova, vem uma notificação aqui. Olá, tem garantia, etc. Aqui também, em contatos para responder, você tem as perguntas aqui. Quando surge alguma dúvida, alguma coisa de pós-venda, também aparece aqui nesse campo com outro nome. Vamos clicar aqui em perguntas e aqui está a pergunta do cliente. Olá, tem garantia? Quanto tempo? Caso precise de garantia, como faço para acionar? Olha, a pergunta aqui mostra o tempo que foi feita a pergunta. Já tem duas horas, nós já perdemos tempo. O ideal é que a gente consiga responder em no máximo uma hora. Por quê? O cliente quer comprar, ele começa a perguntar para vários vendedores diferentes. Quem responder mais rápido tem mais chance de vender. Fora que hoje o mundo é muito dinâmico, a pessoa, todos os clientes estão muito imediatistas, eles querem a resposta na hora. Então, assim, eu estou dando um prazo de uma hora, mas é muito. O ideal é perguntou, cinco minutos, pum, respondeu. E aí você consegue efetivar a venda e você vê claramente. Respondendo rápido, você responde, dá minutos, cai o pedido de venda para você. Então, o que nós vamos responder aqui? Ele está perguntando se tem garantia, quanto tempo de garantia e como precisar de garantia, como acionar. Eu vejo muita gente que fala assim, tem. E manda responder. Ou pior, põe um programa automático para responder em função do que está perguntando. Fica completamente impessoal. Sempre o cliente pergunta mais de uma coisa, então, quando você põe esse automático, não vai fazer uma resposta só, não vai responder o resto. Então, eu não gosto de trabalhar assim, eu gosto de fazer uma resposta completa, bem basada, que responda todas as dúvidas do cliente. E também educada. Então, nós vamos responder aqui. Bom dia. Aqui tem o apelido dele. Nós vamos colocar o apelido dele aqui. Bom dia. O apelido do cliente. O produto tem garantia de 90 dias, tá? Resposta completa, né? Assim, 90 dias. Sim, 90 dias. E acabou. Isso é o que você mais vê. E aí você vê a diferença de quem vende bem e quem não vende bem, tá? Então, bom dia. Nome do cliente. O produto tem garantia de 90 dias. Caso precise de garantia, como faço para acionar? A garantia é diretamente conosco. Atenciosamente, vírgula. Põe seu nome para ficar pessoal, para ele saber que não é uma máquina que está respondendo ele. Bruno. E aqui vem uma sacadinha. Aí você coloca o seguinte. Bruno. Drillet Tools. A gente ainda não tem um site, mas isso aqui é muito bacana você colocar na assinatura o nome da empresa, porque o cliente pode procurar o seu site no Google. Se você vende mais barato no site, o que eu indico, é grande chance dele comprar no site e virar um cliente seu e não ser um cliente do Mercado Livre. O Mercado Livre tem cada vez sumido mais com a sua presença. No início, a gente colocava banner da empresa, citava o nome, fazia uma série de coisas. O seu canal era fácil do cliente encontrar. E esse canal, hoje, o cliente tem que... Para você ver os seus produtos, o seu canal, entre aspas, do Mercado Livre, ele tem que clicar nos quatro lugares diferentes. Então, o que o Mercado Livre quer? Que o cliente compre achando que ele está comprando o Mercado Livre. Ele quer esconder qual é o vendedor que está vendendo. E a gente quer o contrário. A gente quer que ele saiba que é para a gente, e a gente quer transformar esse cliente, que é o cliente do Mercado Livre, em um cliente nosso. Então, essa aqui é uma sacada muito bacana. Então, respondi. Sumiu. Por enquanto, você não tem mais perguntas. Beleza, galera? Esse vídeo é um vídeo rápido mesmo, mas, como eu falei no início, muito importante. Siga o nosso canal, se inscreva, toca no sininho, que é vídeo todos os dias, com dicas e o passo a passo que nós estamos construindo o e-commerce do zero e mostrando esse passo a passo de tudo que vai acontecer, todas as vezes que a gente fizer, as perguntas, todos os processos de configuração nós vamos mostrar para que você tenha um e-commerce barato e que realmente vende. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.